Mar. Meu pai me contava da primeira vez que eu vi o mar. Ele, no interior de Minas, que andou até o litoral para ver o mar. Achava bonita aquela história, mas não era a minha história. Eu nasci no mar, do lado dele. Era sábado, domingo, qualquer dia. Sempre esteve aqui, dentro de mim. Mas mesmo perto, talvez nunca tenha escutado tão alto. Ou mesmo parado para ouvir. Que delícia te ver vivo, lá fora por uma tela. Simplesmente havia me esquecido de você por não poder te ter mais. Que tolice. Te matar para me livrar da ansiedade e te querer. Outra tolice. Aquela tarde, quis te ver de cima. Com toda pompa, com todo uivar. Com toda força de quebrar minhas pedras e se romper. E recompor. A amar. Como é bom saber que ainda te ouço. E poder ouvir sua melodia aqui dentro. Lágrimas escorrem de felicidade. Que bom que ainda somos amantes. Que bom que ainda me faz viver.